Música Música Salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World É isso aí galerinha Estamos aqui de novo no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês Uma dica Uma dica aqui de 7 galerinha Uma dica aqui de 7 para iniciantes É galera Você que está iniciando aí O Monster Hunter aí Comprou o jogo Né, esse belo jogo aí Com a DLC É uma dica aqui Para vocês que compraram o jogo Com a DLC Bem interessante E é isso aí galera, vamos lá Uma dica aqui de 7 Vamos estar falando aqui De um 7 aqui bem bacana Que vem junto com a DLC Para vocês aí iniciantes Belezinha galerinha Mas antes disso não esqueça de deixar aquela chinelada No joinha, quem puder compartilhar meu canal Chamar os amiguinhos para verem conhecer Se inscrever no meu canal Eu agradeço demais Bom, vamos lá galerinha Para quem comprou o jogo Monster Hunter aí Marinha de primeira viagem Com a DLC Incluso Vocês vão ganhar Esse 7 aqui de graça Esse belo 7 aqui É um belo 7 aí Que eu recomendo aí Para quem está iniciando Né, para quando vocês iniciam O Monster Hunter Não tem 7 melhor do que esse Olha que coisa maravilhosa Esse 7 galera Olha só É o 7 do Guardião E já vem com Alpha Mais Que é muito bom Olha a defesa desse 7 aqui Olha que top É muito da hora Muito interessante Bem bacana Para ajudar vocês aí E o que ele tem de especial Bem, vamos lá No Elmo Ele já vem com aumento de regeneração nível 2 Reforço de vida nível 1 Olha que topzera Aqui no peitoral Maratonista nível 1 Reduz o consumo de contínuo de vigor em 15% E também vem aqui Com regeneração nível 1 Avambraços Maratonista Benção divina nível 1 Olha que top hein galera Cinturão Reforço de vida nível 2 Benção de vida nível 1 E as perneiras Maratonista e benção divina Olha que set top aí Para vocês Galerinha Você que está começando aí Monster Hunter aí Marieira de primeira viagem Que é um set bem top Bem show Bem bacana aí Que vai te dar uma proteção boa Esse aqui ó Sete do guardião De graça aí para vocês galera Para quem comprou o jogo aí Com a DLC incluso Vai vir de graça E esse set é bom hein Muito bom Dá para vocês fecharem o modo história galera Com esse set aqui Dá para vocês fecharem o modo história Bem bacana Bem bacana Bem interessante É bom Vamos ver aqui Os adornos Dá para pôr dois adornos Dois adornos A dica que eu dou É aqui no Elmo Vocês porem aqui Joia de saciedade 1 Porque ativado Ele concede uma chance Predeterminada De consumir o alimento Ou bebida Gratuitamente Bem bacana aí Para vocês aí Que estão no início Quase não tem Poções Essas coisinhas Vai ajudar Vai ajudar E outra joia aqui É a joia de aroma 1 Que também ajuda bastante galera A joia de aroma 1 Que é o sabujo Aumenta a taxa de preenchimento De seus Guialumes Ao encontrar pistas De outros rastros Deixados por monstros Enchimento a barra de 50% Isso aqui vocês vão precisar bastante Vocês vão precisar No início do jogo Até a parte lá Dos dragões anciões Para vocês acharem o rastro Vão precisar Bastante disso Então eu recomendo galera Duas joias Bem fáceis De pôr aqui Recomendo aí Que vai ajudar Bastante vocês E essa armadura aqui Esse 7 aqui é bom É um 7 bem bacana Olha como é que ficaram As habilidades A reforço de vida Está no máximo Aumento de regeneração também Maratonista A benção divina Galera Olha que top Olha que top Com esse 7 aqui Vocês podem encarar O nerd gigante Que vai dar uma proteção bacana Reforço de vida no máximo E regeneração também Galera Benção divina Poxa vida Pode encarar aí O nerd gigantão Teostra Finalizar com esse 7 aqui Modo história Galera Bem bacana Bem bacana E a defesa dele É 50 Raridade 6 Olha que top Bem show Bem show Bem show Bem show Olha que na minha época Não tinha isso não Poxa Tinha que pegar aquela Aqueles 7 de ossos Lá Isso É isso aí galera A dica de hoje É essa daí Bela dica Aí vocês põem Qualquer arma Qualquer arma Espada e escudo Marreta Dual blade Para vocês aí Iniciantes E como é que vocês fazem Para pegar Esse 7 aqui Simples É só vir para cá Vem aqui no alojamento Aqui No quarto Vem aqui no alojamento E fala com o zelador Para vocês estarem resgatando Aí vocês vêm aqui Zelador Resgatar expansões e bônus Aqui vocês vão resgatar Aqui Os bônus aqui Que a DLC Oferece para vocês Tudo isso daqui Tudo não Alguma coisa aqui A DLC vai oferecer para vocês Como o 7 Então é isso aqui Conjunto de armadura De guardião Beleza De boa De boinha Galerinha É isso aí galera Dica É essa galera Essa é a dica Resgatou ali E pronto Já pode utilizar Esse belo 7 Aí galerinha Beleza galera Então é isso aí É a dica aí De Monster Hunter World Para você Iniciante aí No jogo Monster Hunter World Para ajudar aí Vocês aí Show Então é isso Valeu galerinha Até a próxima E fui E aí E aí